O nome de necessidades, ele vai ser gerado como se fosse uma lista das prioridades ou das necessidades, como o próprio nome diz, que aquele projeto vai ter, que o cliente tem para aquele espaço, por exemplo. Então, muitas vezes no próprio orçamento, o cliente já chega, ei, tudo bem, eu quero orçar com você uma casa de três quartos. Então, ali ele já está dando uma palinha do escopo que ele precisa, do programa de necessidades que ele precisa. Para você conseguir atender, no mínimo, o orçamento dele, você já vai extrair outras informações. Sim, entendo, então você precisa de uma casa de três quartos, quantos ambientes sociais, área gourmet, piscina, garagem para quantos carros, e ali você vai gerando uma listinha de todos os pontos que aquele projeto tem que ter. Aí entra o cliente e fala, eu não gosto de casa colonial, então não coloca aquele tipo de telhado cerâmico para mim. E você já vai anotando, né? Já é o princípio do briefing também. Esse programa de necessidades, ele é muito resumido, direto ao ponto, e como a gente recebe na faculdade mesmo, aquela listinha do que fazer. E o briefing, ele vai entrar mais na parte do como fazer. Como agradar a necessidade, as prioridades do seu cliente, e também como balizar aquele cliente nesse caminho do projeto. Porque muitas vezes a pessoa chega sem noção do que ela quer e o que é executável para a situação dela. financeiramente, ou mesmo a legislação, o que ela vai impor naquele local. A gente tem muita dificuldade, às vezes, com alguns clientes que já chegam com as suas necessidades. Elas são, assim, imutáveis. A gente fala, não, mas aqui não pode, você precisa ter um afastamento de um metro e meio. Não, mas eu não quero saber, eu quero colocar isso, não sei o que, aqui perto do muro. Então, a gente tem que saber... Chega com aquele projeto da revista e quer clicar num terreno de 10 por 20, né? É, desse jeito. A maior parte das vezes, eles chegam já com um rascunho, um croquis feito na folha de caderno, com as medidas. Eu acho até bonitinho para te falar a verdade. E ajuda muito a gente a compreender qual é a expectativa daquele cliente. Mas, aí, respondendo mais diretamente a pergunta, o programa de necessidades, ele vai ser gerado para nós. Que temos esse briefing como objetivo, ele vai ser gerado depois do briefing. Então, por mais que você já entendeu de forma básica o que o seu cliente precisa, esse programa de necessidades, ele vem depois da sua análise feita no briefing. Então, o briefing, ele é assim, uma análise muito além do objetivo, né? Vai ser uma análise subjetiva, toma partido aí na empatia. É uma questão de relacionamento com o seu cliente, relacionamento interpessoal aí, com o seu cliente. Eu acho que é muito, tipo assim, o briefing é o, quer dizer, o programa de necessidades é o quê? E o briefing é o como, né? Exatamente. Exatamente. Exatamente.